Tá gostando de brutalidade Tretando o quarto hoje vai pegar 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 Vou te botar, vou te botar De sexta a domingo eu vou carimbar Vou te botar, vou te botar De sexta a domingo eu vou carimbar Vou te botar, vou te botar De sexta a domingo eu vou carimbar E se tá até domingo até as minhas noites Segue esse droga que ela quer pra hoje Pode novinha, ta sensacional Pode na pica, sementinha do bom Você tá na pica, na pica olhando pra cara te imagina Você tá menina, na pica olhando pra cara te imagina Você tá menina, na pica só sex casual Você tá menina, na pica, na pica, na pica Ah, você tá no quarto hoje vai pegar Ah, você tá no quarto hoje vai pegar Pega, eu te amo, sei que eu te amo Você tá no quarto hoje vai pegar